Alô pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma live, beleza? Jogando o Forza Horizon 3 aqui de novo, beleza? Pra poder tentar severar o jogo. Ontem eu não consegui, galera, jogar de tarde, depois do almoço, porque minha placa de captura deu um probleminha nela, aí não deu pra mim jogar, beleza? Aí o tempo que eu perdi pra tentar arrumar ela, quando eu descobri, era uma coisa tão simples que eu acabei, sabe? Daí eu descansei. Daí hoje, logo pela manhã, eu peguei o vídeo, a live de ontem, né? E passei um pouco da madrugada editando. E tô postando no YouTube nesse exato momento, na verdade vai ser às 8h45 da manhã de agora, beleza? De hoje, do dia 28 de novembro de 2021, que eu tô postando esse vídeo em modo de estreia lá no YouTube, beleza? Não essa live aqui, essa live vai ser postada mais tarde, beleza? A live de ontem eu editei, eu pensei que eu não ia conseguir colocar no YouTube, mas eu consegui colocar, beleza? Então, galera, sem mais delongas, partiu. Vou fazer um teste aqui de... Bom, o vídeo está tudo ok. Bom, o vídeo está tudo ok. Beleza. Então eu vou pegar o áudio aqui, e eu vou inserir no meu controle, pra mim usar ele. Aí, depois que eu zerar esse jogo aqui, depois eu procuro carro abandonado. Depois que eu corri todas as coisas de exibições aqui, aí eu vou... Vou procurar carro abandonado, vou... Tipo, primeiro eu quero zerar todas as corridas. E depois que eu zerar, galera... Ai, tô jogando no Xbox, beleza, pessoal? Após eu zerar o jogo, aí eu vou... Eu vou... Pegar o jogo do Forza Horizon 2, e eu vou pegar o carro descendeiro de lá também, beleza? Valeu, acho que é assim que se fala. Então, galera, eu tô pensando em... Tipo, dar umas editadas nos vídeos que... Que forem muito longos, as lives forem muito longas aqui na Twitch. Tô pensando em... E dar uma editada pra poder ficar mais assistível, sabe? No YouTube, então... Tamo junto, hein, galera. Só tenho que torcer pra minha placa de captura não esquentar e travar, né, as telas. Aí fica... Travar, não congelar a tela. Minha placa de captura é USB? Falar de portable. Vai subir. É a minha primeira placa de captura que eu já tive. Eu acho que... Eu tive uma da Vermídia, mas é... Deu ruim. Aí não teve... Eu tive que pedir reembolso, mas essa da Vermídia foi a única que... Aguentou até agora. O trampo. E lembrando, galera, que as lives aqui na Twitch é a partir das oito da manhã, beleza? E pra você, galera, que tá assistindo pelo YouTube, no modo de vídeo estreia, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza, galera? Rumo aos mil inscritos no YouTube, beleza? E também rumo à filiação aqui na Twitch, beleza? Pra você que quer assistir as lives ao vivo, por enquanto somente na Twitch, beleza? Mas, quando tem algum lançamento de jogo, por exemplo, Battlefield ou Forza, por exemplo, aí eu vou fazer no modo reestream, ao vivo, no YouTube e na Twitch, beleza? O primeiro dia, tá? O segundo dia eu já vou fazer já exclusivo de novo no YouTube. No YouTube e na Twitch, as lives, beleza? E aí? E aí? E aí? Só que já, né? É bem, é até bom. Vamos lá. Beleza, mais uma corrida. Vamos aqui, mais uma próxima corrida aqui. Eu percebi que as corridas que eu corri já, o modo campeonato e exibição, ele fica com a imagem apagada, beleza? Então eu vou, eu vou para esses catálogos aqui. Vou colocar esse Lancer Evolution aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, droga. Perdi o controle. 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 Lembrando, galera, que o controle de interação e a estabilidade do carro parece que está desligado, beleza? Depois eu vou dar uma olhada mais a fundo. Mas a única coisa que eu não vou poder ligar aqui, galera, vai ser o, como eu não sei trocar de marcha no controle, beleza? Então, o câmbio vai continuar sendo automático. Perdi o controle do controle. E parece que tem um aqui perto, só que tem um aqui Aqui Mas ele não se baga, né? Vou lá Edição Horizon Música 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 salve, e aí mano, tudo bem? bom dia beleza, mais uma corrida para o papo mais um uh vamos lá, mais uma corrida acho que quando eu correr todas as corridas já vai aparecer a mensagem que eu já corri todas mas então acho que eu não corri todas não tem mais uma aqui, bem longe mas vamos lá o que eu escolhi aqui para correr na verdade ele está aprimorado sim ele é de som Horizon outro de som Horizon acho que eu vou pegar esse lancer aqui mesmo esse lancer branco ele é o mais pesado eu gosto de carro pesado é mais... não pesado ele é mais colado no chão então vamos lá 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 vou passar mais uma volta vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos ver aqui mais uma corrida Tem uma aqui Vamos ver se tem uma mais perto Aparentemente a minha chumel Será que isso aqui é a última corrida? Não, tem aqui Aqui, oh, pensei que tinha corrido todos os campeonatos Aqui é um campeonato aqui sem correr Então daqui eu vou de direto pra lá Então, partiu, vamos lá Pega esse aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí Caramba, uma volta só 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 Caramba, uma volta kart Caramba, uma volta só Você chegou ao destino. 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 Eu não perdi o checkpoint Boas voltas Preciso recuperar a primeira posição E como é que está o trampo aí? Está belezinha? Cor de bola? Está suave? Ah, meu carro virou sozinho Não Eles barriam na loja Por sorte, meu carro é forte Ó, continua, hein? Por sorte, meu carro é forte Beleza Ah 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 Galera, peço desculpa pela minha cara de cansaço agora porque eu passei metade da noite editando o vídeo e eu acabei não dormindo muito então peço desculpa pela minha cara de taco Inclusive o vídeo que eu editei essa noite já está lá no canal do YouTube já sendo exibido como estreia lá no YouTube para quem quiser assistir depois a gente tem essa live aqui e vocês vão lá assistir aqui, beleza? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, 30% da corrida e aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A concentração aqui está milhão. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos ver aqui mais uma corrida. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau, Torgas. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, 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 Tchau.